Galera, Robson trazendo mais novidades do momento. Sejam bem-vindos ao canal ITEC, o seu canal de tecnologia por meio do GeForce Rewards. A NVIDIA fez uma parceria com a Microsoft para disponibilizar 3 meses gratuitos do Xbox Game Pass. Vamos conferir tudo agora, galera. Mas antes, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos, comente pois é muito importante para a educação do canal e compartilhe com seus amigos. A Microsoft está oferecendo 3 meses gratuitos do PC Game Pass para resgatar gratuitamente. Esta oferta permite que usuários da NVIDIA possam acessar centenas de jogos através do PC Game Pass. Mais de 130 desses jogos poderão ser reproduzidos por meio de streaming na nuvem em PCs, dispositivos móveis, smart TVs e outros dispositivos compatíveis. Como obter 3 meses do Xbox Game Pass gratuito com a NVIDIA? Tudo o que você precisa é de acesso a um PC com GPU da série GTX, ou mais recente, ou acesso ao serviço de streaming GeForce Experience da NVIDIA. Atenção, esta oferta é somente para novas contas, que nunca assinaram o Xbox Game Pass para PC antes. Muitos desses jogos poderão ser jogados com tecnologias NVIDIA, como DLSS, NVIDIA Reflex e efeitos de Recreasing. Aproveitem! Mais informações no link da descrição ou na página da NVIDIA. Obrigado por assistir até aqui, Deus abençoe a todos, valeu e fui!